Aí pessoal, você que tá acompanhando o repórter, fala sério, polícia militar bem atuante nos quatro cantos da cidade ainda falando da tentativa de homicídio que aconteceu lá no mercado municipal um foi pro hospital regional, deu entrada no hospital regional e o outro que espaqueou o seu Zé, que se encontra lá no hospital regional ele tá nesse momento na delegacia, tá detido, tá aí essa tentativa de homicídio que aconteceu no mercado municipal nessa manhã, manhã de sábado, bem movimentado, na delegacia de Jacobina e a gente mostrando aqui também, também a ambulância chegando lá de Mirangava deve estar chegando com paciente, tudo bem senhor? Tá trazendo paciente, tá levando? Vai levar agora Vamos ver como é que tá aqui o atendimento nessa manhã Tá tranquilo? Nessa tarde já? Tranquilo o atendimento aqui nesse momento Repórter, fala sério Você que tá aí conectado, acompanhando nessa manhã Pois é, tá aí, Rádio Jacobina FM, a 99.1 Vamos dar uma chegadinha nesse momento Aqui ó, pra mostrar pra vocês Aqui que tá acompanhando Aqui a sala vermelha Sala vermelha Tá tranquilo, mas a gente vê O movimento aqui Aqui em frente A unidade Upa de Jacobina, tarde de sábado Retornem nos estúdios Tchau 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 Tchau